Dia dos Pais Boulevard apresenta Momentos Oi papai, tudo bem? Queria te dizer que eu te amo muito E para mim você é o melhor pai e pessoa do mundo Eu sempre vou te amar Gosto muito de passear e também cozinhar com você Sei que você estará do meu lado E posso sempre contar com você Ser sua filha é muito bom E isso me deixa muito feliz Para mim você é o melhor pai do mundo Dia dos Pais Boulevard Em todos os momentos A gente se completa A gente se completa